A gente vai começar a falar da parvovirose e já começa a falar que, se lembrar da microbiologia, o parvovírus não determina a infecção somente em cães. A questão da parvovirose, já existe parvovirose, que também é muito importante na parte de suínos, que determina problemas reprodutivos, mas também a parvovirose é mais conhecida em população, em decorrência do que determina nos cães. A parvovirose é uma doença bastante conhecida, já amplamente existem campanhas da questão da vacinação dos cães, existem também a incorporação dessa vacina juntamente com outras, então não tem nenhum problema com relação ou à falta de conhecimento, também da população, pelo menos os proprietários que vacinam os cães, então acho que isso não tem problema algum. Bom, a parvovirose, no início, ela teve uma grande, digamos assim, uma percussão muito grande quando ela começou a se espalhar no mundo todo, foi no final da década de 70 e começo da década de 80. E no início ela causava uma doença entérica bastante grave, que acho que grande parte de vocês conhecem, que é com relação à presença de sangue nas fezes, justamente as fezes sanguinolentas, diarreicas, e que tem grande, que determina uma grande desidratação, consequentemente pode desenvolver a morte do animal. Então ela foi caracterizada, em vez de falar antes, causada por um parvovírus, identificaram que era um parvovírus canino que determinava a enfermidade, e ela foi denominada inicialmente como enterite. Só que viram que o problema, no caso da parvovirose, ela se restringe somente ao trato entérico. Você tem também questões de imunossupressão, existe também o dano epitelio-gástrico também. Especialmente toda uma gastroenterite seria o nome ideal, certo? Mas a enterite canina parvoviral, assim chamada no início da década de 80, principalmente quando a parvoviral se espalhou, ela causou um alvoroço muito grande entre a veterinária, especialmente na área de clínica, justamente por determinar uma doença, que já obviamente já era conhecida, o quadro clínico dos veterinários, só que a evolução dessa doença era muito aguda, e determinava a morte rapidamente do animal, especialmente neonatos. Então, ainda hoje, ela é uma importante causa de diarreia, entra aí na lista de diagnóstico de suspeita clínica, melhor dizendo, mesmo já havendo já um bom tempo, a vacina disponível comercialmente, sendo toda também já uma questão, uma informação com relação à vacinação da parvovirose. E, obviamente, quais seriam os animais de risco? Os animais mais jovens, cães menores, com 6 meses de idade, independente de raça, sexo, apesar que a raça, a gente vai ver que existem alguns padrões raciais, que têm maior predisposição à infecção, ou que o hírus tem melhor adaptação, e você tem uma evolução mais rápida da doença também. E, obviamente, entra aqui também a questão dos animais não vacinados, que são os maiores, mais acometidos também pela doença. Então, assim como eu falei, em 1968 foi a descoberta, foi a primeira descrição, ligando o parvovírus canino a essa nova, novo quadro diarreico. Então, uma nova doença que afligiu os caninos, determinando uma diarreia morrágica, severa e também era acompanhada de vômito. Vocês vão ver na clínica, na clínica médica de pequenos animais, de animais de companhia, que justamente é o problema da diarreia associado ao vômito, que é o grande problema com relação ao quadro gastroentérico. Você tem uma diarreia, obviamente, você tem uma desidratação. E o vômito aumenta quase 10 vezes mais esse processo de desidratação. E quando você associa esses dois sinais clínicos a cães mais jovens, principalmente filhotes, esse processo é muito mais grave ainda, é emergencial também. E ainda hoje é uma doença de alta morbidade e mortalidade, especialmente a morbidade devido a característica de transmissão do vírus e a mortalidade pelo quadro altamente severo de desidratação que determina também. Bom, o que pode favorecer também ainda essa morbidade e mortalidade? A ausência de imunidade natural. Igual que eu falei pra vocês, vocês têm muitas vezes cães que passam por um processo de desnutrição, você tem também, principalmente animais neonatos, que não formou ainda toda uma imunidade bem desenvolvida. A questão da vacinação, ela confere a resistência, obviamente. Mas a gente sabe que a vacinação, somente o ato de vacinar, de aplicar a vacina, isso não significa imunizar. Muitas vezes você aplica uma vacina num cão que já tá desnutrido, que já tá desidratado, obviamente essa vacina não vai ser convertida em proteção. Fora as questões aí de armazenamento, administração errada que a gente conhece. Tá certo? Mas obviamente as vacinações conferem resistência. Só que não é vitalícia. Todo mundo sabe que muitas vezes é necessário você ter a primovacinação, três doses nos intervalos corretos. Muitos veterinários aconselham fazer ainda uma quarta dose com revacinação anual. Isso que confere maior resistência ainda. A incidência, geralmente ela tá associada em cães de seis semanas até seis meses, ou seja, a determinação de novos casos da doença em um ambiente controlado, por exemplo, ela se dá por falta de vacinação e muitas vezes você tem animais de diferentes idades no mesmo ambiente. Isso favorece a transmissão do vírus também. Isso determina essa relação também. E a gente vai ver uma situação comum na questão da parvovirose, a gente vai falar isso na sinomose também, que é a questão dessa diferença, nesse intervalo, quando você tem, quando encerram-se, quando diminui o título de anticorpos maternos circulantes, até você ter a presença de anticorpos por imunidade ativa. Então os anticorpos maternos determinam de duas a quatro semanas de proteção. Quando que se vacina, quando que se tem o protocolo da primeira vacinação? No desmame, 45 dias, 50 dias, não é isso? Que a maioria dos veterinários estabelece o protocolo, que é indicado, inclusive. Feito isso de dois a quatro meses, você tem o quê? Somente 30 dias de proteção de anticorpo materno. Então você tem praticamente de 15 dias ou até um mês, ou 20, 15 a 20 dias aí, de uma janela de suscetibilidade. E aí que mora o grande problema com relação à parvovirose. Por que ela se mantém ainda com altos índices de prevalência e incidência também? Devido a essa questão da janela de suscetibilidade. Então é muito importante, obviamente o veterinário aconselha, você determinar o quê? Limitar o acesso desse filhote com outros cães, ou sair à rua, ou em outros locais. Por quê? Porque o parvovírus é disseminado muito facilmente entre os cães. Inclusive animais adultos que podem abrigar, que são imunizados e conseguem abrigar o vírus, eles não são considerados reservatórios, mas são disseminadores do vírus. Sempre lembrando que o vírus pode estar presente, mas não causando infecção nesses animais imunizados. Mas logicamente de maneira bem de reduzida, mas ele é um transmissor do vírus. Oi? Por que está a desmortar vacinado? Porque ela ainda está sob interferência do anticorpo materno. Enquanto você tem, se você lembrar... Não, pera lá, deixa eu explicar. Enquanto você tiver a imunização, se você tiver uma curva acentuada, se tiver a presença de x do anticorpo materno, a imunidade ativa do animal não está desenvolvida. Então é necessário você ter uma queda, para justamente você ter a presença, a formação de imunidade ativa. Então se administra uma vacina nos meses ainda que está em imunização, ele está recebendo ainda anticorpo passivamente. Então o sistema imune, ele não está recebendo. O homem dá? O homem dá? O homem dá? O homem dá? Recebe também. Doente isso. Lógico que não é a mesma coisa da questão de bovino, que a gente está falando. A gente tem outro de placentário, você tem outro tipo de resposta imunipassiva transmitida, mas ainda você tem essa passagem. Então você seria o quê? Uma menor eficácia da vacina no caso de administrar antes do desmame. Justamente por isso. Porque ainda ele está sob interferência de anticorpo passivo. Está a maior parte do tempo. Você teria aí 15 dias aí, no caso, dessa janela de suscetibilidade, no caso. Né? A gente com isso. Se a cada uma não foi vacinada. Hã? Se a cada uma não foi vacinada. Pode fazer? Pode. O problema, mas qual que é o problema ainda? O sistema imune do animal não está desenvolvido. Não é antigo. O que eu falo para você, não é com relação, por exemplo, ah, você foi vacinada para parvovirose, por exemplo. Mas você tem ainda anticorpo passivo no animal. É isso que eu falo para vocês. Você ainda tem anticorpo circulante passivamente. Não para parvovirose. Mas você tem para outra enfermidade. Isso é um processo natural do animal. Então, enquanto você tiver títulos de anticorpos passivos, independente da especificidade desse anticorpo, o sistema imune do animal, ele não processa ativamente. É isso que eu estou falando. Independente se o animal foi ou não foi vacinado, para o agente específico que a gente está falando. Então, a carga de anticorpo passivo, ela tem que diminuir, para o animal ter uma maior consoroconversão daquela vacina. Então, por isso que você espera, geralmente, uma recomendação é que se tenha 45 dias. Por quê? Porque já caiu, já teve a queda de anticorpo passivo, e aí já propicia esse animal a induzir a formação de anticorpos ativamente, por parte da vacina. A vacina tem maior eficácia nesses animais que já não têm o título de anticorpo passivo circulante. Realmente por isso. Certo? Bom? Tá? Então, é nessa aqui, ó, 4 ou 6 semanas, que permanece a janela de suscetibilidade. Tá? Conforme eu falei para vocês, e aqui a gente consegue demonstrar nesse gráfico aqui, ó, apesar de não estar muito boa a resolução, mas só mostra, né? A gente, lembrando um pouquinho, a gente fala aqui de anticorpo inespecífico, geralmente no início da infecção, e anticorpo específico, né? A IgG aí. Tá certo? E esse aqui, né, que seria essa curva aqui mais em preto, aqui com o quadrado, você tem aqui anticorpo materno, específico materno, tá? Independente, você já tem aí pela passagem aí, vida do animal, tá? Então, você tem aí no início, até você ter a queda, o que dá em torno aí de 30 dias, vamos colocar dessa forma, você ter a queda. Enquanto você tem a queda, você tem a, mesmo se tiver a infecção, você tá tendo a presença de anticorpo, porém anticorpo o quê? Inespecífico. Então, é esse espaço, até você ter um título que o proteja dessa infecção, já dá em torno aí de 3, né, de 2 a 3 semanas aí, que é a janela de suscetibilidade, tá? De 15 a 20 dias, dependendo da situação. Porque é quando ele vai apresentar anticorpo específico, né? IgG. Então, no caso de você administrar uma vacina, ou a gente, você, né, administra aí o fim do desmame, isso serve pra quê? Pra também estimular. Porque enquanto você tem o nível de anticorpo materno, tá? Você determina o quê? A presença maior de conversão de anticorpos inespecíficos, de IgG. De IgM, perdão, tá? Como também se dá no início da infecção. Então, é preciso você dê o tempo, pra quê? Pra você, primeiro, pra administrar no momento em que se tenha um sistema imune desenvolvido, sem a interferência de anticorpo materno, pra que ocorra desenvolvimento específico, aí a produção de anticorpo específico, tá? De forma ativa, seja pela vacinação ou em decorrência da infecção. Tá bom? A gente com isso. Tudo bem? A maior forma de apresentação da doença é a que a gente chama da gastroenterite hemorrágica, tá? Então, a gente vai ver que existe uma outra forma de doença, mas é mais... bem mais rara, tá? De acontecer. Mas a gastroenterite hemorrágica, porque a gente conhece o quadro clássico da parvovirose canina, tá? Então, todos esses estudos com relação à genética de suscetibilidade, à questão da apresentação de forma clínica da doença, desenvolvimento da doença, tem que ter genética de hemorrágica, são baseados nos estudos nessa forma de apresentação da doença. Tá bom? Falei pra vocês que independe, né, de suscetibilidade da questão de idade, até de raça, tá? Mas o que se vê é que algumas raças você tem desenvolvimento maior da doença, tá certo? Então, algumas raças predispostas, aqui pode até colocar em ordem de maior predisposição à doença, Dobermann, Rottweiler, tá? Pastor alemão, hoje o Rottweiler, praticamente quase não tem mais, né? Me deixaram muito, mas isso é só pra colecionador quase de cacho de cão, do que criador. Tem poucos criadores. Rottweiler, que depois foi substituído pelo Rottweiler. Rottweiler também caiu muito, né? Dificilmente você também encontra, né? Então, hoje, o pastor alemão sempre teve, né, bastante criação. Labrador e Pitbull, né? Pitbull que acabou substituindo aí o Rottweiler, dober nos cães de vigilância, né? Em relação a isso. Então, são cães, sim, aí raças mais presos, né, susceptíveis, porque tem uma forma da doença ser um pouco mais severa. Isso em relação ao aumento da virulência do vírus ali naquele quadro clínico, tá? Não se sabe ainda o porquê, mas simplesmente por uma adaptação. Por ter um maior número de células, isso aumenta o processo de replicação, aumenta o processo de dano, tá certo? Com relação a isso. Tá bom? Não se sabe, Dobian, Rottweiler, pastor alemão, labrador e Pitbull, aí são as raças mais predispostas à parvovirose. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, com relação a esse aspecto de introdução? Não? Bom, qual que é a transmissão da parvovirose? Todo mundo sabe, né? Praticamente, já ouviu falar que é justamente transmissão orofecal, né? Então, você tem, pelo menos, liberação pelas fezes em grande quantidade, onde você tem maior liberação de vírus é nas fezes, são nas fezes, melhor dizendo, e você tem uma concentração viral muito grande. Então, essas fezes, a gente vai falar, lembrar, falar a questão da etiologia também, você tem ainda a resistência do parvovirose no ambiente, associado à sua grande quantidade liberada pelas fezes, você mantém uma quantidade viável de vírus por muito mais tempo no ambiente também. Então, seja o animal, ao cheirar, né, ou também contaminar água, contaminar alimento, tá? Se o animal pisar pela inalação também, você tem a entrada do vírus, tanto pela forma de ingestão ou inalação dessa partícula viral, tá? O que pode estar associado a facilitar essa transmissão? Fome, né? Também estão vasilhas de água, vasilhas de comida, ou então a mesma vasilha de comida servindo para vários animais, que é muito comum, obviamente, nessa parte, né, quando o animal é filhote ainda. E o problema está aqui também, né? O ambiente contaminado. A gente vai falar que o parvovírus, por ser um vírus não envelopado, ele tem uma alta resistência no ambiente. Por duas situações, né, por três praticamente, por não ter envelope, por ser um vírus não envelopado, por ser liberado junto com as fezes, ou seja, você tem matéria fecal, você tem matéria bio, né, você tem matéria fecal aí toda, né, protegendo esse vírus contra a radiação solar, contra a falta de umidade também. E além disso, né, ser liberado em grande quantidade, tá? Então, estima-se aí que a cada grama de fezes, você tem em torno de um milhão a um milhão e meia de partículas de vírus. Isso é muita coisa, tá? O período de incubação da doença, ele é variável, tá? Então, logicamente, a gente volta a falar o que que tem, o que que determina essa variação do período de incubação, característica imunológica do animal, e também carga viral que o animal entra em contato, tá? Quanto maior a carga viral, com a baixa imunidade, você tem esse período de incubação mais rápido, tá? Em decorrência, por ser o vírus não envelopado, por ser liberado em grande quantidade, e por ser liberado justamente nas fezes. As fezes, por ser a matéria biológica, você tem uma proteção do vírus contra a radiação solar, contra toda a característica inóspita do ambiente, né, que permite a inviabilidade, né, que inviabiliza qualquer vírus, que a gente tem o que falar, tá? Bom, o problema é esse daqui, ó, tá? Que mesmo o animal não apresentando sinal clínico, ele já pode estar liberando o vírus, ele já pode estar disseminando, então acredita que a eliminação do vírus tem início aí de 3 a 4 dias pós a infecção. Então, o que que a gente determina infecção? Não é somente quando aparece sinal clínico, período de incubação ainda, a gente tá falando já no processo de infecção em curso, tá bom? Então, você tem a 3 e 4 dias pós a inoculação, esse animal já libera em quantidades suficientes de ele determinar a transmissão, tá bom? Em torno aí, até por mais de 20 dias ele inicia sem apresentar sinal clínico decorrente aí do período de incubação, que geralmente ele se mantém em torno de 4 a 7 dias aí até aparecimento do sinal clínico, certo? Igual que eu falei pra vocês, nas raças que são mais pré-dispostas, igual eu falei, né, o Rottweiler, o Dobion, que eu mostrei pra vocês no slide anterior, você tem um período de incubação muito menor comparado às outras raças, em decorrência dessa maior adaptação do vírus no ambiente, tá? No animal, perdão. Tá bom? Ele inicia sem demonstrar os sinal clínico, 3 a 20, 3 a 20, 3 a 20? Isso, a partir do terceiro ou quarto dia de pós-inoculação, você de pós-infecção, você tem já a liberação do vírus, o que vai depender, por exemplo, ele pode já estar apresentando sinal clínico, tá? no terceiro ou quarto dia, vai depender muito do período de incubação, mas você pega um animal que mesmo que tenha um sistema imune desenvolvido que esteja ali, que por enquanto ele seja imunocompetente, né, um animal não vacinado, mas que foi infectado, ele tá desenvolvendo a resposta imune, mas no início, lembra que era uma curva de GM, isso não impede totalmente a infecção das células, consequentemente, você tem dano e você tem liberação do vírus. Só que no início, o dano celular, o dano tecido ainda é muito pequeno, né, que no caso, nem determina um processo de diarreia, né, muitas vezes. Então, você já tem liberação de vírus pelas fezes normalmente, né, pelas fezes até de consistência normal, não apresenta vômito, então o animal tá sadio, entre aspas, né, mas tá liberando vírus nessas fezes. Geralmente, é o que se tem de relato em torno, pode variar de 2 até 14 dias. Aquilo que eu falei, dependendo da característica imunológica do animal e a quantidade de vírus, né, a dose infectante. Por que que é tão importante essa questão do ambiente que eu falei pra vocês da transmissão? Devido à resistência do vírus, tá? Geralmente, veterinários aconselham, né, você não povoar, não colocar nenhum animal, nenhum filhote naquele espaço num intervalo de 6 meses. Porque já foi descrito que no caso, o ambiente, dependendo, obviamente, esse ambiente aqui, em que condições que mantém o vírus viável por 6 meses? O ambiente que recebe pouca radiação solar, né, então isso é muito comum que em tal de casa ou área coberta, perto ali na lavanderia, onde geralmente você deixa os filhotes ali, né, isolados até dentro de casa muitas vezes. Então, recomendo-se que o vírus, ele pode estar presente, viável pra causar uma infecção por até 6 meses ou até mais, tá? Com relação a isso. Então, é aconselhável de você não, né, não colocar nenhum animal susceptível ali, seja vacinado ou não vacinado, sempre lembrando a questão da vacinação demora, especialmente filhotes, né, por intervalo de menor que 6 meses. Tá? Então, espera, faz isso, mesmo com higienização, com tudo, tá? Lógico que aí varia com o tipo de, né, de ambiente que a gente tá falando, com o tipo de piso, se é piso mais poroso, sim ou não, né, em relação a isso. Tá bom? Bom, só com relação à prevalência, como eu falei pra vocês, essa doença, ela teve maior repercussão na década de 80, né, então hoje, praticamente assim, a gente tem, obviamente, a casuística, né, de animais com relação a pavos virosos, e, obviamente, concentra nos animais não vacinados. A maior parte, chega de 90% dos casos são de animais não vacinados ou vacinados de forma inadequada, na questão de não receber as mesmas quantidades de doses adequadas, aquilo lá, tá? Mas esse foi um estudo feito no ano de 2004, que foi outro grande estudo, que foi feito nos principais centros do país, que ficou aqui Porto Alegre, Belo Horizonte, se eu não me engano, São Paulo, que também foi incluído aí, ou Rio de Janeiro, não lembro, uma dessas duas, tá? Chegou ao ponto da sobrevalência em cães urbanos não vacinados, em torno de 60% a 95% desses cães apresentavam anticorpos contra o pavo vírus canino, né? Não significa que eles têm a infecção, são animais doentes que tiveram infecção, muito pelo contrário, muitas vezes você pode ter tido o animal ter tido contato, não ter gerado a doença, mas teve a presença. Então, o que isso significa a soroprevalência? Que há a presença do vírus em cães urbanos, né? Por mais aí de 30 anos aí de uma implantação de uma vacina, é disponível comercialmente até mais, 30 e poucos anos aí, pra ser mais exato, 36 anos, tá? Então, você tem aí já ainda a presença do vírus circulante independente aí ou não. Lógico que o que que favorece a manutenção do vírus? Cães errantes, né? Você tem aí mesmo propriedades que não vacinam os animais, né? Então, isso favorece a disseminação do vírus ainda, né? Em relação a isso. Então, dados de prevalência ainda a gente encontra muito pouco em decorrência da parvovirose, assim como também a sinomose, você ter já a implantação da vacinação, tem todo esse cuidado já bem, né? Ou que se esperava, né? Mais conscientizado pelos proprietários também. Professor, em relação a vacinação, tem alguns estudos que morrem assim, as doenças foram vacinadas por vacinas importadas e nacionais. Tem, 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 tem. E vou falar da vacinação, inclusive a gente comenta disso lá mais na frente, mas tem, tá? São isso. Bom, fala de etiologia, né? Então, só lembrando o pessoal da micro veterinária, né? Quando a gente falou lá, a gente falou da família parvoviride, então a gente lembra que é um vírus não envelopado, né? Capsidicosaédrico, tem aí 18 a 26 nanômetros de diâmetro, um dos menores vírus de importância, né? De interesse na saúde animal e tem como material genético uma fita simples de DNA. Então, isso daqui favorece também até a replicação, a gente vai falar, né? Que a gente viu lá, perdão, na microbiologia veterinária. Então, compreende aí dentro do gênero parvovírus, tá? E é o parvovírus canino tipo 2, né? O CPV tipo 2 aí, que é o causador, não tá aqui, mas é o que vocês podem colocar, que é o causador da parvovirose canina. Existe o parvovírus canino tipo 1, mas ele não tem associação nenhum com a doença, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho o slide mais pra frente, tá? E são encontrados hoje no mundo três subtipos, né? O A, B e C do parvovírus canino tipo 2. Esses dois mais comuns, o A e o B, que estão incorporados na vacina, e mesmo, em diferença de subtipo, você tem resposta cruzada, então é necessário você ter na vacina esses três subtipos, né? Essas antígenas de trigênio decorrentes, esses três subtipos, pra conferir uma proteção total contra qualquer agente aí da parvovirose, tá? Só basta ser parvovírus canino tipo 2. Esses subtipos, eles estão relacionados também, diferença genética com relação à virulência do vírus, então, muitas vezes, tá associado aí, né? E esse 2C aqui apresenta uma virulência até maior comparado a esses dois aqui, mas só foi relatado na América do Norte, tá? Em Canadá e Estados Unidos. Hã? Eu sou, eu li, é uma vacina do Brasil, já, ela tem que levar alguns casos no Sudeste, e o tratamento convencional não estava com defeito. É, pode ser. Eu vi que é a maioridade do 2C, tanto que hoje, já pega esses outros subtipos? Aí, maravilha. Então, esquece, né? Falei, então não é mais regional que era, né? Há pouco tempo aí, tá certo? Ou seja, você tem, né? Mas são os mais comuns, então coloca aí o 2C também, já presente aí no Brasil. Valeu. Certo? E aqui, só mostrando, só pra informação, que tem o parvovírus canino tipo 1, mas ele não tem também nenhuma relação com a parvovirose, a doença em cães, tá? Ele é muito pouco patogênico, mas ele já foi descrito aí em casos com um problema neurológico, tá? Então, acreditava-se que o parvovírus canino até o ano, acho que até 2013, só teve um relato de uma doença em cão nos Estados Unidos, isso no ano de 2009, e desde lá só teve esse único relato que pra mal consideravam ele patogênico, tá? Mas em 2013 teve um caso nos Estados Unidos com infecção neurológica, decorrência aí, e foi, envolvido, não só o parvovírus, mas outros vírus, mas o parvovírus aí também foi envolvido nessa infecção, tá? Mas o que importa aí pra gente aqui é que realmente não tem nenhum envolvimento, então não tem nada a ver com a parvovirose canina com relação que a gente sabe da gastroenterite hemorrágica, tá? Em relação a isso. Alguma dúvida, gente, com relação à antilogia? Não? Bom, a patogenia da parvovirose, ela é uma patogenia até simples, né, da gente ver com relação a outras enfermidades em cães, especialmente a sinomose, tá? Você tem a exposição, né, desse vírus, ou por esse animal ingere ou inala esse vírus, tá? Essa carga viral aí que vai chegar, ele vai encontrar a mucosa, ele vai ser fagocitado e vai ser levado aos órgãos linfóides ali pra apresentação de estudiantígio, que é normalmente feito com qualquer invasor, qualquer patógeno, tá? No entanto, na região da orofaringe é onde você vai ter o primeiro sítio de replicação, tá? Pela entrada da mucosa oral, na região de orofaringe, você tem o primeiro sítio de replicação. Além disso, dos tecidos linfóides, você já começa a ter a distribuição e isso favorece por quê? Em decorrência da recirculação linfocitária, né? Então você tem a propagação, você tem macrófagos indo ali e esses linfósceles vão se recircular justamente o quê? Aumentando a viremia tá? No animal. Então a partir dessa primeira sítio de replicação com relação à viremia pelo próprio estabelecimento ou aí início de estabelecimento da resposta imune, você tem a disseminação do vírus pra outros órgãos. que inclui aí obviamente os órgãos que estão relacionados com sinais clínicos como jejum nílio, que são os mais importantes e é onde você tem as células mais permissivas ao parvovírus canino tipo 2. Além disso, você vai ter vírus ainda replicando na medula óssea e também em outros órgãos nifoides, tanto primário como secundário aqui envolvido. Então ele pode estar envolvido tanto em órgão nifoide primário como secundário como também em jejum nílio e outros aqui a gente vai falar com relação um pouquinho mais à frente que é um pouco mais raro de acontecer. Medula óssea e órgãos linfopoéticos. Qual que é a função? A gente lembrar a função de medula óssea e esses órgãos linfóides também linfopoéticos, o que vai determinar o vírus ali? Ele vai se replicar nessas células e vai determinar o quê? A destruição das mesmas. Consequentemente, o que você tem? Um decréscimo do número dessas células. Então esse animal que você tem conjuntamente com o processo gastroentérico uma linfopenia e neutropenia. O que pode muitas vezes associar e facilitar com que infecções secundárias agravem ainda mais o quadro também. Então vai causar aqui um quadro de imunossupressão também concomitante ao quadro clínico característico da parvovirose de gastroenterite. Hemorragem com relação a isso. Isso é muito comum de ver nos animais. Então essas infecções secundárias é o que agrava mesmo o quadro. Porque a parvovirose ela é considerada uma enfermidade, o processo de tratamento, o processo de suporte é um processo emergencial em decorrência do alto nível, grau de desidratação que determina o animal. Então se a gente lembrar qual é o outro órgão principal acometido que eu mostrei ali, trato gastroentérico. Principalmente região de jejum e ilho. O que a gente tem em região de jejum e ilho que favorece a infecção secundária? Que patógeno que a gente tem ali? Você tem bactérias? Tem as próprias enterobactérias que em um nível de estabelecimento de uma resposta imune adequada, ou seja, no animal imunocompetente, você tem um balanço ideal, um equilíbrio adequado entre patógeno e imunógeno ali. Não tem? Frente ao que já causou essa imunossupressão, o que vai determinar? Um desequilíbrio, caiu a imunidade, você favorece a duplicação bactéria, proliferação, além do dano que o vírus já está causando nesse epitélio aqui também de jejum e ilho. Ou seja, facilita ainda abrindo, tendo uma porta de entrada para que essas bactérias presentes ali no intestino tenham acesso à circulação sanguínea e aí você tem um processo de bacteriemia. agravando, caindo infecções e por aí em diante. Então é no jejum e ilho que tem aí o grande problema também favorecido por essa imunossupressão que a gente viu anteriormente e pela presença dessas infecções, dessas bactérias ali comumente encontradas no jejum e ilho. Tá bom? Diga. O que é essa na característica do vírus da jejum e ilho? Pela questão do antropismo viral. Ele tem pelas proteínas que tem no capsídeo do vírus que vai se ligar com o receptor principalmente de ácido cialico. É onde você tem a maior parte dessas células que tem esse tipo de receptor ou é mucosa oral, é trato respiratório ou trato intestinal. Mas por ele ter uma carga maciça pela forma que estamos vendo no caso e pela viremia, ele tem melhor adaptação no trato intestinal. Tanto é que o vírus não se replica nem na mucosa gástrica, obviamente por toda a questão também da barreira natural que tem a mucosa gástrica. Mas são os enteróis a principal célula permissiva ao vírus. É por questão de afinidade, de tropismo do vírus àquela célula. Certo? Bom, se a gente lembrar um pouquinho lá da histologia ou mesmo aí fisiologia como vocês viram lá nos luzes atrás a gente vê que o trato intestinal ele vai ter essa topografia aqui praticamente. Então a gente tem região de vilosidade intestinal que é quando você tem as células aí que determinam tanto a absorção como também a secreção mas principalmente células absortivas aí. Então a vilosidade serve justamente para isso para aumentar essa capacidade de absorção intestinal e essas células elas são repostas a todo momento. Então todo momento também pela passagem do bolo alimentar a bolo fecal você tem descamação dessas células você tem a perda dessas células e ao mesmo tempo que você vai tendo a perda dessas células você tem a reposição dessas células e essas células aqui quanto mais no ápice da velocidade menor a capacidade mitótica dessas células também. Então onde que você tem as células que tem grande capacidade mitótica de multiplicação para poder repor isso? É na região chamada de região de cripta Então são nessas células aqui que elas são menos diferenciadas que tem um alto poder mitótico tem uma alta capacidade de multiplicação e pela multiplicação dessas células é que vão ter a repitalização no caso se ocorrer uma infecção houve a perda dessa velocidade uma repitalização de novo e a formação de uma nova velocidade. E aí por questão de adaptação evolução genética os parvovírus tem uma predileção justamente por essas regiões aqui essas células da região de cripta e aí é o que morre o problema maior com relação à desidratação. Por quê? Porque vai ter o dano aqui também nessas células de velocidade que são perdidas normalmente porém o vírus está se replicando e destruindo essas células esses enterócitos na cripta aqui. Vai ocorrer repitalização formação de novas velocidades? Não porque você está destruindo a célula que vai pela multiplicação que vai fazer a repitalização formação de uma nova velocidade. Consequente consequência disso você tem atrofia de velocidade e não repitalização ou seja você vai ter aquele intestino com baixa capacidade absortiva. Consequentemente o que vai testar na luz intestinal? Uma grande quantidade obviamente de nutrientes de sal toda uma alteração também que a gente vai ver aí osmótica com relação na luz intestinal e também no espaço intersticial. Então o vírus ele vai se replicar nas células da cripta vai determinar a lesão a morte dessas células da cripta e consequentemente o achatamento das velocidades. Ou seja o animal ele vai perder capacidade absortiva do intestino nas regiões de jejum e hílio que são as principais que determinam isso. Para piorar obviamente que a gente viu aqui que isso vai resultar no acúmulo de líquido na luz intestinal. Resulta em que quadro clínico? Que sinal clínico? Diarreia. Qual é o sinal clínico característico da parvovirose? Diarreia com o que? Sangue. E sangue aí? Isso. Onde que é a região aqui mais irrigada? Vilosidade ou cripta? Cripta. Por que que é cripta? O aporte de nutrientes não deve ser maior em células que tem alto poder em multiplicação? Não que aqui não receba sangue o óbvio que recebe isso também pela capacidade absorvativa que tem. Mas é aqui que vai necessitar maior aporte. É justamente nessa região de cripta que você tem maior parte de ramificações venosas. Consequência você tem destruição tecidual aqui você tem essa destruição tecidual e consequentemente você vai ter o que? Rompimento de vaso sanguíneo resulta no que? O extravasamento da circulação do vaso sanguíneo e sangue aonde? Para a luz intestinal também o que vai determinar a diarreia hemorrágica com relação a isso. Certo? Frente a esse quadro o que o animal vai apresentar? O achatamento das vilosidades então isso vai diminuir a capacidade absortiva vai diminuir também a troca capacidade de secretória também dessas células consequentemente você vai ter uma concentração maior de soluto na luz intestinal e menor concentração aqui. O que faz o organismo para igualar essa diferença osmótica entre a luz intestinal e o espaço intersticial? Você tem maior concentração de soluto na luz intestinal e menor no interstício. O que o organismo vai fazer para deixar a mesma concentração? ele tem como absorver esse soluto da luz intestinal? Esses nutrientes se sai e tudo mais? Não. O que ele vai fazer então? Para piorar ainda mais a situação? Secretar a água exatamente. Secreta a água na luz intestinal se aumenta ainda mais o volume na luz intestinal de líquido e a desdatação piora cada vez mais. Piora ainda mais por quê? Porque você vai ter esse dano tessidual vai determinar a liberação também de líquido intravascular com relação ao sangue e lembrando a fisiologia o que determina também um dano de tecido num trato entérico? Como vai ficar a motilidade intestinal desse animal? Aumenta ou diminui? Aumenta em consequência o quê? Há esse dano ali uma característica lógica que seria de proteção do epitélio só que somente no intestino intestino para liberar o que acontece com os tratos gástricos especialmente ali o que vai acontecer no estômago? Vai aumentar a motilidade também não vai? E vai determinar o vômito como uma característica reflexa desse dano intestinal não é que o vírus está cometendo as células ali parietais do estômago não em decorrência alterações decorrência esse dano aqui do tecido do inflatório que seria um estímulo nervoso que se dá em decorrência desse dano você tem toda uma motilidade gástrica consequentemente aumenta a possibilidade de vômito aumentando o pesado de vômito o que você está aumentando também? Desidratação ou seja você desce praticamente todo o trato gastrointestinal ele entra em colapso o que seria esse colapso? perda da função praticamente então além da desidratação esse animal vai ter uma nutrição adequada? também não você tem a comete também em decorrência do vômito motilidade uma baixa ingestão fora que isso já vai determinar o animal uma apatia muito grande o animal não vai ter estímulo para a fome não vai ingerir água consequentemente você tem a desidratação cada vez mais severa frequente em decorrência desse dano tecidual dessa necrose tecidual em jejuno e íleo tudo bem? entenderam gente esse processo fisiopatológico aí do vírus da doença perdão? alguém tem alguma dúvida? só isso sobreviver essa absorção vai ser reparada ou vai ser um animal que vai ter uma deficiência de absorção não é reparado é reparado tanto é que a pavovirose a mortalidade ela se deve justamente por esse agravamento se o animal aí varia como você chama o Ivan Cleito falou muito bem a questão por exemplo você tem um novo tipo de vírus pois o tratamento não está dando mais conta então precisaria de um tratamento porque o tratamento aqui é tratamento de suporte então fluidoterapia uso de antibiótico para evitar a infecção secundária isso vai limitar um pouco o dano do vírus o vírus vai estar presente ali só que isso vai favorecer o que? a estabilização inclusive da resposta imune para que seja eliminado esse vírus ali presente e vai ser eliminado chega um ponto que você tem repitalização novamente das células da cripta e ao tempo de ter uma nova formação de velocidade então o tratamento de conservação deixou de ser há muito tempo a pavovirose como sendo uma doença praticamente que condenava o animal que também já deixou de ser a gente vai falar na próxima aula as questões da sinomose também mas lógico que a sinomose é muito mais grave comparado com as diferenças de sinais clínicos com relação a isso e a pavovirose é uma doença o que muitas vezes não dá tempo é uma doença muito aguda o curso da doença é muito aguda então se associado a uma alta virulência do vírus por ser uma nova novo subtipo igual o que o o que o Vangreito falou que existe casos aqui e justamente tem essa dificuldade do tratamento decorrência da alta virulência desse vírus associado a idade do animal muitas vezes então filhote esse quadro é mais agudo ainda muito mais emergencial mas a terapia geralmente resolve especialmente animais jamais um desenvolvimento melhor mais velhos também sem serem filhotes tá bom? o erro a aplicação de antiemédicos é provoca porque o antiemédicos não digo assim porque também isso favorece o antiemédicos ele pode ter qual que é a função a principal função é diminuir vômito né e o vômito ele acelera muito o processo de desidratação né então assim o que seria por um lado você tem o benefício do antiemédico para evitar a desidratação por outro lado você diminui a utilidade intestinal que favoreceria a eliminação desse patógeno né por um lado isso é pelo dano com certeza com certeza lógico que isso tem que ser associado a fluidoterapia intensiva observação intensiva antibiótico e tudo mais né e logicamente que isso também tem que ser associado a uma dieta adequada também você tem que se tornar a dieta menos abrasiva né você não tem maior descamação ainda né do epitelial também né mas aí vem justamente por você ter o vômito é o grande problema que muitas vezes no quadro humano que você tem você tem um processo entérico mais isolado comparado ao gástrico né então a desidratação ela pode até ser mais controlada né frente a isso no caso humano você tem maior facilidade você pode induzir forçar né a ingestão de líquido uma dieta diferente mas que pode nutrir e beneficiar a pessoa no animal não né esse é o maior problema com relação a isso por isso é aplicado e até recomendado justamente por impedir o vômito e é o vômito que agrava a questão do processo gastroentérico né relação a isso certo bom bom então aqui você vai ter uma diarreia por uma absorção e hemorrágica pelo que a gente já falou né e sendo aí uma porta de entrada também para as bactérias ali presentes no intestino que pode agravar ainda mais o quadro tá além disso o que a gente tinha associado a leucopenia né então praticamente é o vírus ganhando a batalha aí quando o sistema imunológico já está enfraquecido vai ficando enfraquecido cada vez mais como é que o sistema imune ele vai como é que o organismo vai gastar energia sendo que você tem um processo doença ali evoluindo com danos do ar muito grave e o sistema imune não tem como se reerguer dessa questão dessa lesão tá por isso que é importantíssima a terapia suporte aqui justamente para dar condições ao organismo restabelecer o sistema imune bom alguma dúvida gente com relação a essa parte da patogenia aqui principalmente essa parte do jejum nílio não então vamos lá aqui há outros órgãos que podem né ter a presença do vírus e o miocárdio é o principal tá que seria a segunda forma clínica de apresentação mas daqui obviamente em filhotes é mais raro também de acontecer tá mas eu quero que vocês percebam aqui o quanto essa viremia ela é intensa né então tanto órgãos linfopoéticos que eu mostrei para vocês né o miocárdio esôfago rim pulmão fígado jejum no hílio né que a gente está mostrando ali então o vírus ele dissemina para todo o organismo animal tá mas justamente obviamente você tem aqui né nessas células aqui pouca capacidade replicativa consequentemente você tem nem vai ter lesão mas você tem a presença do vírus ali tá célula principal de aplicação mais permissiva são os eritrócitos os eritrócitos são os enterócitos ali de jejum no hílio tá mas é no miocárdio né nas células ali no miocárdio é que o vírus também vai encontrar células permissivas porém esse quadro de miocardite que seria aí uma outra doença outra síndrome clínica relacionada à parvovirose né além da gastroenterite hemorrágica ela é muito comum tá em animais neonatos tá ela é bem não existe nenhum quadro de miocardite determinado por parvovírus canino tipo 2 em animais adultos decorrência da desenvolvimento do próprio tecido tá do próprio musculatura ali do coração tá certo então animais neonatos que pode muitas vezes a mãe né a cadela ser infectada e já ocorrer a transmissão intrauterina tá então o vírus já pode estar presente no animal não vai determinar boto não vai determinar qualquer malformação com relação a isso mas o animal nasce justamente nas células do miocárdio que ainda estão em desenvolvimento né ainda na vida intrauterina que significa isso essas células vão apresentar maior número de receptores que estão mais susceptíveis a qualquer outro estímulo do organismo e entre esses receptores você tem receptores ali também que o vírus utiliza então células do miocárdio especialmente nessa fase intrauterina elas são permissivas ao vírus tá então o animal ele pode nascer com uma deficiência aí uma insuficiência cardíaca em decorrência da infecção do parvovírus nessas células do miocárdio e pode evoluir essa possibilidade também de infecção de uma a seis semanas de idade mas é bem raro essa forma de apresentação da doença tá muito raro então o que vai depender o que vai determinar no animal vai determinar a insuficiência cardíaca então muitas vezes o animal morre de maneira súbita sem que se tenha qualquer suspeita clínica que aconteceu e isso é muito difícil de ser associado ao parvovírus que na maior parte você pega não só a população mas mesmo veterinário o parvovírus é gastroenterite hemorrágica dificilmente você vai ter um quadro miocardite associado a isso sendo que é muito raro também disso acontecer tá no entanto se você tiver uma cadela né que pode até ser vacilado ou não que está por ter passagem de anticorpo passivo aí também para esses filhotes isso praticamente inviabiliza a forma de apresentação dessa doença tá então é protegido por parte de imunidade passiva e consequentemente você não vai ter essa infecção intrauterina nem manutenção do vírus nas células do miocárdio tá bom então o que importa para a gente é a gastroenterite hemorrágica aqui só mostrando o coração neonato aqui né que foi tirado então essas áreas aqui mais claras aqui é que mostram onde você tem necrose das células do miocárdio consequentemente você não vai ter um funcionamento adequado dessa célula contração e você tem a morte súbita do animal tá quando evolui é por áreas maiores aí né determinando aí que fosse um processo de infarto tá bom e é aqui obviamente o principal né da gastroenterite hemorrágica gente alguém tem alguma dúvida com relação a patogenia tá bem tá bem entendido tá jovem agora fala só a questão dos sinais clínicos logicamente já falou com relação a patogenia né então né a gastroenterite hemorrágica justamente ela determina né uma prostração súbita por quê porque o grau de evolução da doença tá o nível de dano a virulência com relação ela é muito alta então você termina uma infecção aguda então o animal de uma noite pro dia exatamente isso ele termina né o dia pra noite você termina a prostração o animal no final do dia ele tá bem no outro dia ele acorda ele já tá mal né ou ao longo do dia você vê a prostração o animal não vai ter interesse em se alimentar em brincar em andar né o que for aí nem ingerir líquido tá ou seja então ele vai ter a prostração que dependendo da situação isso passa aí por alguns dias esse animal não ingere ele vai pesando peso vai ficando orex um apático tá e aí começam os sinais clínicos né o vômito que antes né era caracterizado antes que eu diga assim por falta de estudo no início quando você teve a presença da infecção né o vômito nem era associado ao quadro de gastroenterite hemorrágica determinada pelo parvovírus tá então tá que era enterite né parvoviral mas obviamente o vômito é um dos sinais clínicos mais observados além obviamente da diarreia hemorrágica tá é muito mais grave quando você tem uma diarreia hemorrágica você vê ali presença de sangue isso já te dá né uma ideia de ser um precisa de um processo emergencial ali especialmente se for filhote se for associado a vômito então né esse processo é 10 vezes mais danoso ainda então mesmo no animal adulto vômito associado à hemorragia né a diarreia hemorrágica isso é um quadro emergencial e deve ser levado né de forma mais rápida possível pra atendimento pra terapia suporte tá ó lógico né com relação ao vômito pelo dano né essa alteração vai determinar também uma náusea que isso determina também a questão da cialorreia tá isso não é que o vírus determina maior produção né liberação de saliva não tá isso é uma decorrência indireta da lesão e também da questão do vômito né da náusea que precede o vômito aí tá bom obviamente em decorrência da viremia também esse animal vai ter febre e a questão do dano tecidual que o vírus determina ali em jejum e ilho logicamente esse animal ele vai ter dor a palpação né então se vai palpar esse animal ele vai enrijecer a musculatura vai né você vê as questões das dores aí também com relação a isso e aqui vem a principal né a diarreia hemorrágica que é o principal sinal clínico da parvovirose canina certo alguém de vocês já deve ter visto o quadro clínico de parvovirose né até até falam que é um cheiro característico das fezes né aquele cheiro de odor fétido mesmo questão do sangue né muito evidente assim o quadro em colação a isso tá e aqui vem a questão do desenvolvimento rápido tá da doença então geralmente não é que segue essa ordem aqui mas para a diarreia hemorrágica até você da prostração até você ter os sinais característicos do probudano tecidual entérico evolui rapidamente então de um né dois dias no máximo 48 horas você tem essa essa presença aí mas se pode evoluir em menos de 24 horas você já tem esse dano né esse alto grau de lesão aí tá bom se a gente levar em consideração então por que que evolui muito rápido também pela autoviremia pelo estímulo que determina aí células fagocíticas pelo grau de imunossupressão que o animal já está apresentando então isso favorece a proliferação do vírus e outra a gente está falando do parvovírus que tem um dos ciclos replicativos mais rápidos também então uma célula infectada vai produzir muita partícula viral infectante ao ponto de ser destruída e sempre o parvovírus é liberado por lise celular então você tem a destruição maciça daquele tecido tá então vai liberando quantidades gigantescas né de vírus que vai acometendo aí as outras células adjacentes do tecido tá bom toda essa questão clínica né situação clínica vai levar a desidratação né que uma vez cada né ficando mais grave vai ter uma hipovolemia e que que o organismo faz pra compensar essa hipovolemia pouco volume de sangue circulante vai oxigenar adequadamente o tecido não vai vai acontecer o que taquicardia tá início onde já começa o desenvolvimento que a gente chama de choque hipovolemico você vai ter aumento do batimento cardíaco pra poder suprir né essa né a não já já na é seria já na fase final da doença né praticamente quando você tem um dano tecidoal muito grande tá mas é até em 24 horas a gente nem a gente pode visitar nem a questão de ser crônica né toda a parvoviróide ela vai ser um quadro agudo mesmo tá taquicardia né que não vai conseguir o que que vai acontecer com essa taquicardia depois a tendência de perder mais líquido né em decorrência tanto da da hemorragia intestinal como também da liberação aumenta a pressão inicialmente mas esse esse grau né de perfusão capilar ó né vai tá diminuída então você vai ter aumento do tempo de perfusão capilar consequentemente com relação a isso você tem a palidez de mucosa né no envencimento consequentemente você vai tendo o que cada vez mais que aumenta esse abatimento cardíaco você vai tendo menor maior liberação ainda mais de líquido consequentemente chega a um ponto que vai diminuir né ataque cardíaco você vai ter uma diminuição da pressão arterial do animal diminuição de temperatura corporal e o que que resulta isso né daí o que é um ataque cardíaco passa uma bradicardia até a insuficiência de órgãos né insuficiência renal começa a ser hepática e obviamente insuficiência cardíaca tá em relação a isso olha lá bradicardia as mucosas pálidas cianóticas aumenta nessa questão da hipotensão tá diminuição de temperatura anúria e aí vocês sabem que começa dificilmente você tem manutenção por parada cardíaca respiratória esse animal vem a óbito tá em questões de dois ou até três dias tá é um grau muito rápido se não for supor se for filhote em um dia dois dias também tem falei no início lá febre decorrência da viremia né temperatura só quando você já entra no estado no choque polvolemico quando você tem um grau de hemorragia muito grande né que você tem limitação a perda de líquido muito grande o principal fator que desencadeia disso tudo é o que desidratação então a fluidoterapia tem um papel muito importante nessa terapia de suporte né com relação a isso até porque a fluidoterapia restabelecendo o volume né hídrico do animal como também não só hídrico né você tem que estabelecer também aumentos componentes sais e tudo mais né hidrolíticos também né então com relação a isso tudo isso já é a base para estabelecer esse processo de desidratação estabelecendo o prognóstico já passa a ser bom né com relação a isso mas é reservado sempre oi oi é mais no início no processo de viremia né quando você tem ali dificilmente você vai apresentar de traneados que tiveram tá eu fazia o risco em vacinação foi exatamente esperava de normal tá 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 aplicando antes se aplica tá é é mas em relação diminuir a janela de assistibilidade também aí obrigado quando eu levei essas traneadas que eu levei para enterrar a conversa do veterano era sempre a mesma eu chegava lá com o animal vomitando e a ré eu já sabia né sim é é eu ia lá pra brincar com a consciência e fazer os exames direitinho chegava lá que verificava quando tem temperatura ele dizia logo a temperatura tá normal isso vai ser falso é mas eu me relacionei sempre que eu vejo um animal com o guacho de erite com o guacho de erite sem febre eu já imagino logo é porque é justamente pelo grau agudo da doença a febre ela é relacionada ao processo de viremia então antes mesmo de começar a sinal clínico né então quando você já tem o processo estabelecido o organismo já recupera porque é sim exatamente não tem nem suspeita né pra que você vai levar pra um técnico poder pode mas como o curso ele é muito agudo e até vamos dizer assim o organismo pelo tentar você ter uma questão do ataque cardíaco também você tem reperfusão né você tem toda a tentativa do organismo de restabelecer aquele volume isso acaba diminuindo também um pouco a temperatura que antes podia estar em febre e acaba normalizando ou ficando uma febre muito superficial né nada assim relacionada a 40 e poucos graus nada disso né em relação das infecções secundárias você diz o que com relação pode pode se você tiver um processo de bacteremia especialmente por isso isso pode ficar mais duradouro o problema é esse como o curso da doença é muito rápido né e muitas vezes você tem essa aumento da severidade por parte de infecção secundária praticamente o seu organismo ele está tentando de todas as maneiras diminuir não diminuir a temperatura corporal mas é um reflexo do seu processo de restabelecimento né então muitas vezes é um parâmetro que mal é levado em consideração também no caso de diagnóstico clínico né se é um processo mais mesmo sendo agudo digamos que seja por exemplo uma coronavirose tá uma rotavirose canina que exige também que pode ter mais é grave mas é um quadro agudo e autolimitante esse animal vai apresentar febre até mais duradoura tá mas ela também apresenta febre porque você não tem nenhum dano com relação ao processo vascular também com isso e a viremia ela é bem ela é comparada é bem menor com relação para a ovivirose mas assim se observa febre ela também tem a ver a questão de adaptação do vírus tem todo um processo com relação a forma como o estímulo da resposta imune também e caso aqui outro momento que a gente não tem tanto essa questão da febre é que você tem uma neutropenia né você tem neutropenia linfopenia que também são mediadores aí de alteração de temperatura corporal também por liberação de substâncias aí no sangue também coisa que você não vê em outras infecções mais agudas e aqui você vê isso é um outro processo que favorece a não apresentação também de um quadro febril muito grave tá por isso bom e os achados de hemograma que vai encontrar né mas geralmente dificilmente faz ou faz só pra ver o grau de desidratação também ou o quadro de linfopenia né leucopenia severa se tá obviamente vai encontrar a leucopenia pode encontrar a questão da anemia em decorrência da hemorragia tá ou em final né em decorrência também em questão dos órgãos aí hipoproteinemia uma hipotassosidade de decorrência dessa 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 hemorragia também e aumento de ureca e creatinina obviamente aí porque você tem diminuição da pressão arterial você vai ter diminuição também da da como é que fugiu o termo da filtração glomerular tá com relação a isso ou seja é um quadro de azotemia pré-renal não tem problema relacionado a vim e sim a características vasculares né circulatórias aí que o animal tá apresentando hipocalemia também pode ser observada também com relação aí a essa falha tanto na da filtração glomerular como também a questão da da desidratação tá e é isso que a gente observa na questão do animal né o vômito frequente e o processo gastroentérico hemorrágico aqui né principalmente as fezes hemorrágicas né pode observar e obviamente filhote é um processo bem mais emergencial bem né necessita de maiores cuidados porque o quadro ele é até mais rápido né de evolução em decorrência do processo de desidratação que é bem mais rápido de acontecer também certo e aqui é só no endistológico então você pode observar aqui na necrópsia o grau né hemorrágico de lesão que tal tenha ele no epitério aí em jejuno né então obviamente que aqui a capacidade absortiva é mínima né zero praticamente tá e se alastra rapidamente a quantidade de vírus eliminado por uma célula infectada é muito grande né e dada a motilidade fumação também pelo líquido isso favorece a chegada do vírus a outra célula infectante por aí em diante vira uma bola de neve tá pode pode dependendo não sei né dependendo da situação tem que ver a característica outras características clínicas mas isso daqui obviamente é o final da doença né que chega a esse ponto tá e não é só em um pequeno né não é só num determinado local do jejuno não a tendência é que você tenha praticamente quase 80% a 90% do jejuno acometido mesmo né não grau chegar a esse grau de lesão né isso também tem a ver com a evolução clínica do quadro mas pode sim acontecer bom isso é o que a gente observa né vai notar o cão lá você tem aí toda né a azeira do animal aí toda suja com sangue né fora o odor né que é característico também com isso tá bom diagnóstico da doença gente praticamente 90% do diagnóstico ele é clínico presuntivo né sempre fala que a questão do diagnóstico clínico na parvovirose né a participação o diagnóstico clínico ele tem um peso muito grande tá apesar de existirem métodos laboratórios para identificação do parvovírus que é mesmo uma gastroenterite parvoviral ou não mas o quadro clínico pela evolução que se dá pelos sinais clínicos ele é muito característico da parvovirose né então isso está relacionado com a rotina clínica o histórico né uma anamnese bem feita pelo veterinário para ver também se naquele naquele proprietário já teve outros cães que tiveram já parvovirose se foram vacinados ou não né se também algum animal morreu teve de novo colocou outro animal ali dentro daquele prazo lá que eu falei para vocês e pode ter acontecido com outro quadro de parvovirose né e obviamente visualização dos sinais clínicos né que é muito comum dificilmente você chega na clínica um animal que não esteja pelo menos com uma diarreia profusa ou diarreia hemorrágica é um processo da parvovirose é quando justamente é a queixa clínica é a queixa do proprietário é quando ele vai levar no veterinário então obviamente você tem o sinal clínico característico ali né você pode você pode colocar produtos produtos químicos no máximo hipoclorito você pega né com água sanitária diluída ele é suficiente o problema que muitas vezes você deixa pouco tempo de de em contato com a superfície algum eu li teve uma tem uma revisão agora eu não acho que não coloquei aqui que fala que para o hipoclorito de sódio agir ele tem que dar uma diluição de pelo menos 5% e por ter um né e deixar ele exposto no ambiente para entrar em contato ali com o vidro de pelo menos 15 minutos isso em um chão poroso por exemplo tá que seja num cimentão né sem ser ele impermeável algo assim isso para pelo menos 15 minutos para você ter maior garantia da ação daquele produto o entanto eles fazem você tem por exemplo o ácido clorídrico que você pode já o uso a ação é imediata você tem uma ação muito mais rápida né porém não é todo lugar que você você pode até encontrar mas fora aí você tem outras questões que é o problema né ambiente fechado dificilmente você vai colocar o ácido clorídrico ali né em decorrência do quanto é volátil tem toda aquela questão também né a questão do próprio problema de amônia né os amoníacos aí você pode estar utilizando o próprio hipoclorito já tem esse problema né na questão da limpeza é só você deixar muito tempo o uso ele volatiza também então fica o ambiente também impossível se você tiver outros cães ali não tem como colocar né mas eu acredito que o próprio hipoclorito de sódio sabão também isso já pode já facilita o problema é que você tem que deixar por um tempo ali agindo pra depois enxaguar tá isso é ambiente que tem isso é ambiente que você não tem radiação solar adequada que é um ambiente fechado dentro de casa não é o indicado isso vai depender por exemplo se você pega um ambiente que você tem radiação solar adequada e tudo mais esse é um prazo mínimo pra só a questão ambiental já limitar a quantidade de vírus infectante que você tem ali então seis meses só por questões ambientais agindo contra o vírus agora se eu utilizar um produto químico utilizar um fator fio a vassoura de fogo por exemplo temperatura isso diminui o tempo né mas eu quero indicado como mesmo colocando o fórum central eu coloco como uma adequação pra você ter maior garantia seis meses né que todo veterinário geralmente fala não é só isso tem relato 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 vírus por exemplo vírus não envelopado que é igual para o vírus ele pode resistir a temperatura mais de 40 graus por exemplo né então muitas vezes você vai com a alvação de fogo é na hora você não tem né 40 graus e ainda for uma radiação solar é questão de horas aí no máximo o problema é que ele é mantido liberado em matéria fecal mesmo se eliminando as fezes vai variar a questão do seu chão é poroso por exemplo chão é poroso daí você tem difícil acesso dos raios solares você tem vírus ali nos poros e tudo mais o cimentão calor é aquece bem né o cimentão também dá chance mas se tiver radiação adequada se for em um lugar aberto daí não vem a questão dos seis meses se for em uma sala dessa não tem radiação certa só isso resolve resolve né joga o álcool ali o fogo já resolve sim fora isso que você passou álcool você tenta você passa outro produto flambo e tranquilo e por que né se for de inox né de acinox justamente por isso porque não é poroso não tem esse risco isso não tem nada pode pegar uma tábua de carne um balcãozão lá de madeira daí óbvio que não tá em relação a isso mas assim não é além disso né então você tem forma de agir pra prevenir no ambiente né você tem como limitar o acesso dos cães pra impedir a transmissão e você tem o processo de vacinação então não é uma doença se obviamente você tem uma alta prevalência em decorrência da resistência do vírus né e sim você trata muito mais o animal pela população é que você tem que tomar cuidado do que provavelmente uma questão ambiental ou questão mesmo do vírus da resistência tá gente por isso tudo bem gente então diagnóstico clínico ele é o ponto chave aí tá mas existe testes laboratoriais como ELISA até sendo feito diretamente das fezes como ELISA direto você consegue observar a capacidade também do vírus aí vou mostrar pra vocês depois tem o HI aí o HA perdão a adição da adsorção a emaglutinação que é a característica do vírus que você pode estar utilizando também né utilizando por exemplo isso é o teste mais nobrado em alguns estudos mas hoje dificilmente é feito você pega direto das fezes você coloca faz esse teste aí pra ver a capacidade emaglutinante do vírus você utiliza aqui emácia de suíno tá você utiliza lá papa de emácia coloca se aglutinou se não formou botão de emácia por sedimentação você tem parvovírus ali presente tá o ELISA por teste direto diretamente das fezes pode ser feito né também isolamento viral obviamente só pra pesquisa impossível você colocar isolamento viral numa rotina de laboratório pelo custo também pelo tempo que demora tá e aqui diagnóstico indireto você tem o ELISA né mas como o IgM a sorologia pareada o HI com vírus de neutralização isso daqui é só dado de literatura gente dificilmente é feito o que pode ser feito muitas vezes em alguns hospitais associados a algumas universidades é o teste de emaglutinação que muitas vezes tem uma rotina ali que também é fácil de ser feito né o snap test tem também com o teste sorológico você pode ter esse daqui ó cadê deixa eu ver deixa eu mostrar aqui acho que eu não tenho não mas você ainda tem os snap test né que se fosse um imunizimático seria um não um ELISA propriamente dito mas você coloca o sangue do animal ali o soro ele vai se difundir no filtro no papel filtro que tem dentro e reagir com o antígeno dá uma coloração né uma bolinha ali também aquilo ali pode ser feito tá também pode ser associado né e aqui nem falo né gente microscópio eletrônica para diagnóstico realmente para uma rotina rotina clínica impossível ninguém vai comprar aqui um microscópio eletrônico para deixar lá na sua clínica ou mesmo em qualquer outro centro de pesquisa para fazer diagnóstico de parvovírus né apesar que pode ser feito pela alta concentração de vírus nas fezes também tá que é exatamente isso daqui você tem esse aglomerado de 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 vírus aí os parvovírus todos juntos aí em decorrência de processo imunológico também né mas feitos aí ou também pode ser feito aí pelo munifluorescência também pode ser feito tá mas os principais são os snap tests lá laboratorial mas 99% vamos falar a realidade é diagnóstico clínico tá fez um tipo com relação a isso tudo bem alguma dúvida com sinais clínicos diagnóstico não bom né o pessoal que tava até umas turmas ficavam revoltados comigo a gente só via doença que o tratamento era proibido ou que tinha sacrifício né por exemplo a parte de animais de produção a gente tava vendo isso né tratamento não existe proibido tem que ser abatido o animal não pequenos animais não faz nada disso com exceção outras enfermidades mas com relação a parvovirose existe tratamento né o tratamento ele não é um tratamento direto lógico ao ponto de uma terapia antiviral é tratamento de suporte né fluidoterapia antibiótico terapia né o antiemético aí também porque o controle de vômito eles são que seriam os pontos cardiais de uma terapia de suporte para parvovirose fluidoterapia pra quê? pra restabelecer o volume hídrico e eletrolítico do animal né pela perda que está tendo aí em desidratação controle do vômito também pra impedir e diminuir o processo de desidratação que está ocorrendo tá e antibiótico terapia pra né aí seria prevenir ou mesmo combater uma infecção secundária que já está em curso aí tá então isso pra mim já estabelece ah agora você me pegou provavelmente você pode ser o ringer pode ser já ouvi falar é mais a ou mesmo solução fisiológica mesmo normal independente de ser eletrolítico ou não de você associar depois pra uma dieta tá é eu ouvi falar isso também qualquer o ringer é o mais comum né que também é mais utilizado também porque você já restabelece também a questão nutricional né também com isso tá os setinhos aí jóia existe uma terapia específica antiviral mas acessibilidade essa terapia no Brasil pelo menos é muito raro né dificilmente só se for em grandes centros e o custo-benefício não vale a pena né o custo-benefício é muito baixo primeiro porque o uso por exemplo de um intérferon ômega felino qual estimula a resposta imune de forma mais rápida tá é por vendido em doses é um produto importado e existe o soro hiperimune também que pode ser utilizado mas principalmente na fase inicial pra impedir a progressão dos sinais clínicos né o agravamento da lesão porém são raro e também são caríssimos né difícil acesso então a gente vai colocar o custo-benefício de uma terapia de suporte pra uma terapia antiviral terapia de suporte é muito mais acessível é muito mais barata também apesar que o animal também e a questão da digamos do prazo né de recuperação do animal ele é o mesmo tanto é que se você utilizar terapia específica antiviral melhorando o sistema imune aqui e combatendo como se fosse um soro né antiparvovírus aí que foi dado de forma emergencial você não pode excluir a terapia de suporte né porque é a terapia de suporte que vai estabilizar o quadro clínico do animal isso daqui ainda vai demorar horas aí ou até dias pra poder limitar como é que o organismo mesmo você eliminando a causa do problema eliminando o agente viral como é que o organismo vai se reabilitar tem que ser conjuntamente então a terapia de suporte também ajuda com a terapia antiviral tá então isso aqui é mais dado de literatura que pode ter existido né o tema acesso não se sabe o dia de amanhã também muitas vezes você tem uma quebra de patente que é só de uma fabricante que você tem isso daí e muitas vezes você tem acesso uma acessibilidade a isso né mas por enquanto ainda o custo-benefício não vale a pena é que é o soro hiperimune é que tem uns soros hiperimunes que eles são chamados de sistêmicos né os gerais que pode ser utilizado para o início de infecção o problema da prova virose é essa questão do início de infecção né por ser um quadro muito agudo assim mas já vi gente usando sim né mas não é específico para agir no vírus né eu não conheço esse é hiperimune também deve ser nessa mesma situação então tá coronavírus coronavírus é um processo que daí sim né você tem a ver exatamente mas acredito que aí seja o foco por ter criado mais questão da sinomose também né que é uma terapia um pouco mais difícil de você tratar faz direto é já ouvi falar disso daí mas assim não sei o produto como é que chama infervac tá procurar saber procurar saber sim com parvovirose o que que seja final de gestação por causa da da questão da imunos né causa uma queda de corpo imunossupressão mas o vírus ele não tem qualquer rapaz de replicação o que que pode muitas vezes acontecer com o vírus é você ter uma leve um leve agravamento da imunossupressão causada por ele em tecido linfóide eu ouvi falar algum relato com relação a isso só mas é muito pouco muito pouco mas a pessoa já tinha que estar imunossuprimida é provavelmente criança por causa da imunossupressão com relação a isso porque especialmente jovem você tem ainda tecido indiferenciado você pode ter uma adaptação do vírus mas não é patogênico principalmente para a espécie humana né mas acho que só em questões mesmo em situações momentâneas no caso de imunossupressão aí você pode ter obviamente maior suscetibilidade pode ter assim mas tudo tem a ver com essa imunossupressão seja uma condição fisiológica que seja da criança ou mesmo da gestante pode acontecer sim né mas não é uma zoonose não tem nenhuma relação com isso não não para a provirose não vai para a provirose difícil assim não tem que eu falo para você porque é a questão do próprio andamento da doença né então não sei se utilizam muito se já chegou a utilizar se tem estudos com relação a eficácia também com isso é e teve melhora se tirasse se tirasse ou não tirasse é então é a questão mais fácil pecar pelo excesso do que pela falta né exatamente isso certo aqui a gente já viu falar gente só para a gente finalizar a aula a questão da ação para a gente prevenir a provirose numa ninhada ou seja numa população de cães questão de ação no ambiente né então de você isolar os animais doentes né e obviamente tratar né esses animais não deixar junto com os animais sadios a limpeza e desinfecção né não só de chão mas também tudo o contato com o equipamento ou utensílio que esse animal entrou em contato os potinhos de ração né coleira tudo que esse animal entrou em contato tá também ali no ambiente ah lá hipoclorito de sódio que eu falei 1.75% isso daqui é quando você compra né a questão absoluta o que você já compra já que vem diluído se eu não me engano acho que é 0,5% não quanto que vem diluído na água sanitária hipoclorito 2,5% né se dilui aí então para mais vamos fazer as contas aí para diluição mas eu lembro que já usava ele direto acho que um litro de água agora não lembro a quantidade que era tá um rifado também chega essa concentração no mínimo né isso aqui é concentração mínima até muito fácil de ser atingida deixa pra agir no ambiente por pelo menos 15 minutos tá lógico varia com relação ao tipo de pavimento que você tem ali também tá aqui a principal forma de prevenção né isso daí já é bem é tá na consciência da maioria dos proprietários de cães que é a vacinação né que é a vacina polivalente a viva atenuada que tem pra pavulvirose né então hoje no mercado não há algumas exceções importados mas não tem especificamente a vacina pra pavulvirose canina né então ela é juntamente com a vacina pra sinomose lepto adenovírus corona e por aí em diante né que é a V8 ou V10 tá mas aqui não tô ganhando nada pra falar da vanguarda aí mas só pra um exemplo dessa vacina tá então aí você tem sinomose né o adenovírus canino tipo 1 tipo 2 o parvovírus canino corona para influência e as diferentes sorovares aí de lepto que muda da V8 pra V10 e que você tem mais dois sorovares tá pra leptospirose então qual que seria né o protocolo indicado pra vacinação né aqui em filhotes esquema de vacinação que a primovacinação seja feita aí em três doses né colocam aí depois realmente duas mães pra você não ter interferência de anticorpo passivo né mas conversou com o Cleiton a experiência da questão vacina antes pra você diminuir a janela de suscetibilidade pode ser uma outra estratégia também de vacinação tá mas em torno de três doses a primeira dose né cada mês depois de quatro semanas você aplica as outras três doses tá daí muito que vem que discute ou muitos falam até inclusive se há necessidade ou não de reforço anual dessa vacina né logicamente quanto maior peca pelo excesso não peca pela falta né bem melhor com relação a isso né então faz uma quarta dose e o reforço né a revacinação anual né ou parte dessa nesse animal tá lógico que isso daqui você aumenta a proteção você sempre vai manter o número né o título de anticorpo circulante também né o título protetor circulante você vai manter então isso favorece bastante tá mas o estudo quando você teve o lançamento dessas vacinas aí especialmente aí no começo do final da década de 80 tá aí a tecnologia obviamente teve grandes avanços então permite até a possibilidade somente de você deixar três doses no animal isso já confere imunidade bastante duradoura para o animal tá aí vem a questão quem que perguntou acho que o Diego falou questão do vacina importada ou nacional com relação ao antígeno do parvovírus canino tipo 2 que é o que está aqui na parvovirose na V10 ou V8 é a mesma tá o antígeno vacinal para parvovirose ele é o mesmo tanto em vacina importada como também nacional tá não muda com relação a isso qual que é a grande discussão com relação a vacina importada ou vacina nacional é o acesso a essas vacinas tá outro ponto relacionado a questão da vacinação é que pessoas que né com o caso para ter o acesso a uma vacina importada normalmente tem que ser técnico ou técnico especializado ou seja veterinário só podem comprar por meio da importação questão da vigilância sanitária toda essa questão e por serem pessoas né que seriam indivíduos técnicos que tem maior conhecimento o armazenamento da vacina seria de maneira mais adequada do que encontrada comercialmente aí em casos agropecuários ou qualquer outra venda que não necessariamente tem que ter um RT um veterinário responsável técnico mas não é o clínico nem aquele que atua né então a questão da vacinação importada a vacina importada ser de melhor qualidade muitas vezes se deve mais à condição do armazenamento tá eu já tenho uma outra visão quando a gente fala ao todo da vacinação isso é opinião minha tá opinião não falo aqui nenhuma nenhuma lógico que tem com conhecimento científico da questão mas também isso varia de qualquer pedido né de clínico pra clínico veterinário pra veterinário muitos preferem a importada devido a essas condições também de ter que armazenamento melhor falo que a vacina é de melhor qualidade porém a legislação no Brasil já há um bom tempo desde o ano do começo aí ano 2000 2002 por aí associou as normas para liberação da vacina vários pré-requisitos de agências de vigilância internacional então por exemplo você tem a FDA lá nos Estados Unidos você tem uma série de regulamentações pra você tem que obedecer pra poder lançar uma vacina a visa a vigilância sanitária hoje no Brasil a agência nacional de vigilância sanitária tem as mesmas recomendações as mesmas exigências então a questão de teste feito em animais lançamento a eficácia mínima esperada a questão de tem aí ainda a ver questão de adjuvante ou não incorporado são outras regulamentações ou seja hoje o que se tem numa vacina disponível comercialmente se ela atendeu todas as razões normas elas não pecam em nada com relação a vacina importada o que que algumas vacinas importadas isso de forma geral não tô falando só da V10 aqui ou outra tá tem maior especialidade quanto a tecnologia de fabricação seja uma vacina de subunidade mais purificada isso induz maior eficácia do produto agora com relação a vacina polivalente pra cães tá hoje tá no Brasil você tem a vacina nacional ela é tão boa quanto a vacina importada chega no veterinário não vacina que eu tô dando aqui é fordouje importada tem toda a questão pode dar também a vanguarda aqui também então você pode a nacional tem a mesma eficácia e a nacional ainda fala que tem algo a mais que a vacina importada a vacina nacional pra ser lançada especialmente com relação a leptospirose ela leva em consideração isso a gente falou também lembra quando a gente falou de leptospirose bovina leva em consideração aos sorovariantes presentes no país coisa que a vacina importada não tem né a diferença de dois ou três sorovários eu não me recordo quais são agora tá então isso acaba melhorando um pouco mais a eficácia da vacina contra a leptospirose que justamente tem o sorotipo os sorovariantes no Brasil mas em correlação sinomose adenovírus parvovírus coronavírus para influência é a mesma coisa praticamente tá tem você ainda tem essa questão também então muitos antigos é feito mas a fabricação em vazamento da questão também é tudo feito no Brasil né mas é assim a gente tem né o que muitos falam aí a síndrome de vira-lata brasileira mas não várias regulamentações e a questão da vacina no Brasil é algo assim que a gente pode ficar até um pouco mais tranquilo com relação que a gente vem vendo aí né no governo tudo que não parece que nada funciona a questão de regulamentação de vacina pelo menos no Brasil já há um bom tempo vem funcionando muito bem tá ah não abriu muito isso teve um estímulo muito grande mas aí vem da confiança de cada um né também então vem essa questão dela ser mais purificada por exemplo o vírus por exemplo que é vírus vivo sinomose vírus vivo o que poderia melhorar por exemplo qual que é o vírus da sinomose o orto mixovírus você tem que pegar a proteína do envelope a principal de superfície que induz a resposta imune que tem que ter anticorpo ali justamente para neutralizar só que por ser um vírus vivo você tem outros antígenos do vírus que induzem a formação de anticorpo só que não é o principal sítio antigênico ali não é o principal seria o sítio de neutralização por parte do organismo então muitas vacinas purificadas estimulam para a proteína da maior parte das proteínas que realmente tem que ser neutralizadas que tem que gerar a resposta imune que tem que ser mais antígeno então isso pode variar sim ou seja é mais a tecnificação do processamento do antígeno do que propriamente as questões aí de invasio ou com relação a isso também tá é porque 20 hoje por você ter uma concentração muito grande e ser altamente antigenico eles colocam isso varia também de veterinário para veterinário tem 21 dias realmente para antecipar também justamente porque é aí que vem se vai ser administrada uma quarta dose é outro booster que você dá na imunização desse animal então muitas vezes você pode até diminuir o período já que você pode aplicar uma quarta dose por exemplo reforço anual agora para uma primovacinação única ter a sua eficácia comprovada o que foi comprovado o protocolo seria por um mês para você aumentar um pouquinho mais o prazo para o estímulo não, mas não tão baixos ao ponto de não ser um nível protetor diminui obviamente com diminuição menos 20 se for um intervalo de 21 dias o nível vai estar um pouco mais alto mas aí ele não confere uma desproteção do animal nada disso varia conforme a recomendação médica ainda tem essa fabricante também você tem que deixar um período variável também porque a condição por que você não pode estabelecer um prazo certo porque imunização melhor dizendo não depende só da vacina então você tem casos e casos condição clínica do animal ou não então é tudo esse intervalo serve para justamente o veterinário ter informações para ele decidir ver que a questão do animal se ele está em risco ou não antecipa o prazo ou não tá entende para isso anúnior o e e e e e Legenda Adriana Zanotto